A CIDADE NO BRASIL Para te contar sobre uma decisão que eu tive que tomar sobre a Branca Campos E foi isso, foi isso que aconteceu com a Branca, Gonçalo Honório, sente alguma coisa por ela? De maneira nenhuma Eu já disse que a Branca armou uma cilada para mim E acredite que não estou tentando me safar e nem fugir da minha responsabilidade Nunca pensei que estivesse passando por essa situação Gonçalo, para mim mesmo está muito difícil entender Porque eu adoro a Constança E sei o que esta situação pode ocasionar Mas eu estou dizendo toda a verdade Toda Eu sei Eu acredito, cunhado Mas mesmo assim fiquei muito surpreso Mas Gonçalo Eu tenho que acabar com essa situação De uma vez por todas Eu também acho Imagina que a minha irmã não saiba de nada disso Não Mas vai chegar um momento Quando a Branca já estiver fora da empresa E das nossas vidas Eu vou contar toda, toda a verdade Eu espero que conte, Honório Eu espero A minha irmã Constança vai sofrer muito Mas não há nada como a verdade E também deve falar com a Adriana Eu não sei se vai poder manter essa situação em segredo Assim que eu voltar de viagem Vou falar com ela E também com o Matias Ele não vai gostar da saída dela da empresa E é evidente que eu devo uma explicação Do porquê vou despedir a Branca É, tem razão Gonçalo Obrigado pelo apoio E obrigado também por não me julgar Quem sou eu, Honório? Quem sou eu para te julgar? Estou casado com a Josefina E amo a Regina Pois é Só que no meu caso Eu amo a Constança Mas eu a traí com uma mulher Pela qual Tudo que eu sinto é Repulsa O que o présentouى do mundoation Eu amo a você Eu disp word